Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar o meu primeiro vlog, espero que fique legal, que vocês gostem. Eu pedi lá no Face do Seja Você, pra que vocês me dessem ideia de tag que vocês gostariam que eu gravasse, de vlogs, ou de algum vídeo que vocês gostariam de ver. E a Katia Silene Gonçalves, ela sempre tá por aqui, um beijo pra você Katia. Ela pediu que eu gravasse, como eu gravei o vídeo de como arrumo meu cabelo, ela pediu que eu gravasse o processo de secagem do meu cabelo. Então eu vou fazer isso hoje, tá? Então, começando aqui pra mostrar pra vocês, eu lavei da mesma forma que eu mostrei lá no processo. Se alguém de vocês tá vendo pela primeira vez e não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só vocês clicarem e ver, tá? Então, eu lavei e arrumei. A única coisa que eu coloquei é um grampo aqui, porque a minha franja fica caindo pra frente. Então eu coloquei um grampo pra ela ficar paradinha e eu vou filmar hoje pra vocês algumas horas, né? Não vou ficar filmando o dia inteiro. Eu vou filmar algumas horas e aí a gente vai vendo como que vai sendo o processo de secagem. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês hoje, tá frio, deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem. Ó. Tá um tempo muito, muito feio. Muito feio. E, então, ele vai demorar um pouco mais pra secar do que ele secaria no sol, mas... É... Vamos lá, né? Vou sair agora, tô indo pra Indaiatuba. E depois eu vou no hospital, porque ontem eu caí, acho que pé, e aí tá doendo. Eu vou lá ver se eu sofre escuro, se aconteceu alguma coisa mesmo de ruim. E depois eu filmo de novo pra vocês, pra gente ir vendo juntas como que tá ficando. Ó, agora são 11h40 da manhã, tá? Então, vamos começar. 11h40, ele tá bem molhado ainda. Depois eu volto então, a gente vai vendo aí como vai ficar no dia a dia, tá bom? Oi, meninas, tudo bem? Ó, agora são 11h40 da tarde... 11h, não. 12h40 da tarde. Então, já fazem 3 horas que eu saí com meu cabelo. Mas se vocês olharem, eu vou aproximar um pouco mais a câmera pra vocês verem. Ó. Ele ainda tá com o aspecto molhado. Só que ele já tá secando, tá? Ele tá assim por quê? É o creme, né, que a gente passa nele, ele deixa esse aspecto. Aquele creme... Aquele creme da Natura, sabe? Ele deixa esse aspecto durinho. Olha aqui como tá duro, ó. Ó, aqui como já tá seco. Deve ser alguma parte que não pegou tanto o creme assim. Ou... Bateu algum ventinho, porque lembra que eu falei que eu gosto de deixar meu cabelo intacto? Então pode ter batido algum ventinho nele. Mas ele tá duro, ó. Como se eu tivesse passado um gel nele. E assim eu vou deixando ele secar. Até eu sentir que ele tá bem seco. Porque... Na raiz, quando eu coloco a mão aqui por baixo, ele ainda tá úmido. Então eu gosto que ele fique bem, bem, bem sequinho. E... Mas o creme também ajuda pra ele demorar mais pra secar. Se eu não tivesse passado creme nele, ele ia... Secar muito rápido. Nossa, eu acabo de sair do banho, quando eu não passo o creme, ele já começa a secar. Só que também seca parecendo uma espiga de milho. Então ele tá... Quase seco já, tá meninas? Ó, três horas de... Espera, sem ninguém tocar nele. Depois eu volto pra mostrar mais. Eu fui no médico. E ainda não aconteceu nada. Não engecei minha perna. Fiz raio-x, mas falou que não é nada no osso. Amanhã eu vou ter que ir no ortopedista. Daí vocês vão ficar sabendo se aconteceu alguma coisa com o meu pé. Se eu vou engeçar. Mas até agora não aconteceu nada. Só tomei uma injeção muito doída. Tá doendo muito. Então é isso, meninas. Depois eu volto pra gente ver como que tá ainda o processo de secagem aqui do cabelo, tá bom? Então, meninas, então agora são 5h25 da tarde. E o meu cabelo já tá praticamente totalmente seco. O aspecto dele ainda tá de molhado. Dá pra perceber um pouco, né? Que tá... Ele tá durinho ainda, ó. Mas, passando a mão na raiz, que é onde eu não passo muito creme, eu passo creme mais nas pontas, né? Passando a mão na raiz, ele já não tá tão seco. É, não tá tão molhado. Então ele já tá mais seco. Então, nessa hora, é que eu vou amassar ele e quebrar pra não ficar com esse aspecto aqui de molhado no dia inteiro. Então eu vou fazer aqui junto com vocês pra gente finalizar o vídeo dessa forma, tá? Então a primeira coisa que eu faço é tirar esse grampo aqui. Grampo. Daí eu já solto aqui, ó. Aqui, onde tinha mais concentração de cabelo ainda, tá um pouco mais úmido. Aí é assim, se você quiser deixar secar mais antes de quebrar, pode deixar. Eu vou fazer nesse estágio agora mesmo, porque hoje, como eu disse, o dia tá muito frio. Então ele vai demorar muito pra secar, secar, secar mesmo. Mas, às vezes, quando tá sol, ó, deu 6 horas. Vai completar 6 horas, mais ou menos, que eu tô esperando ele secar. Se tivesse sol, já tinha secado completamente. Mas, como tá meio friozinho, então ele demora um pouco mais. Mas do jeito que tá aqui, já dá pra dar uma finalizada nele. E aí, ele vai secando o restinho que falta, bem pouquinho, já arrumado do jeito que eu gosto de usar, tá? Então o que que eu faço? Se eu estiver em algum lugar lá, eu arrumei meu cabelo. E saí, fui pra algum lugar e eu não vou. Ou eu levo na bolsa um reparador de pontas, ou eu só amasso ele pra ficar no aspecto. Mas como eu tô arrumando aqui em casa, eu sempre gosto de passar um reparadorzinho de pontas, pra ele ficar com brilho, sabe, nas pontas. Esse daqui que eu tô usando é o Fixer. É de manteiga de karité. Mas você pode usar qualquer um. Tem um, assim, uuuh. É o que dá bem pro seu cabelo, que você gosta aí, tá bom? Então eu vou passar bem pouquinho mesmo, assim. Não precisa ser exagerado, não. Mas também não precisa ser tão pouco como se fosse pra um cabelo liso. Eu não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Vou pegar só mais uma gotinha aqui. Porque eu tenho bastante cabelo, tá? Então... E aí, eu vou espalhar, né, ele na minha mão. E aí, eu vou começar a passar nas pontas e amassar. Ó. Eu vou amassando de forma a dar volume no cabelo. Então eu vou sempre amassando pra cima, assim, o cabelo. Aqui eu dou uma soltada, porque... Vocês lembram que eu mostrei na parte do meio do vídeo que tava durinho? Então fica meio grudada a raiz. Então eu dou uma soltada, tá? Eu só coloco os dedos aqui no meio e dou uma puxadinha pra cima. Eu não... Não puxo ele, ó. Já tá soltando, dá pra perceber, né? Ó, e é isso aí, meninas. Finalizou o meu cabelo, ó. Ficou mais solto, mais... Não precisa ter medo de pegar, sabe? De amassar, de... Pode passar a mão à vontade pra soltar ele. E... Ó, tá praticamente pronto. Provavelmente... Provavelmente não. O meu cabelo, ele vai secar mais um pouquinho. Ele tá um pouco úmido ainda. Mas ele vai secar mais um pouquinho. Então, ele vai ficar um pouquinho mais armado, tá? Mas, é... Basicamente é isso que eu faço. E basicamente, não. E é esse o processo de secagem do meu cabelo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar. Passa lá no... No Facebook, seja você. E deixa alguns vídeos que vocês gostariam que eu fizesse, tá? Se inscreve aqui no meu canal. Comenta. Passa lá no blog. Deixa comentário lá no blog também. Sugestões. Tá bom, meninas? Um beijo. E até o próximo vídeo. Descerando vocês, tá?